Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Países do BRICS são força para o crescimento global, diz Dilma, na Rússia. Presidenta afirma que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul ajudam no desenvolvimento sustentável e estabilidade econômica internacional. Mais acesso ao mercado de trabalho. Pronatec ajuda a população carente a ter um emprego. E ainda, safra de grãos 2014-2015 deve ser recorde, com mais de 206 milhões de toneladas. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!